Ação de exigir contas. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tim-tim por tim-tim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a ação de exigir contas. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a chamada ação de exigir contas, que é regulada no Código de Processo Civil de 2015, pelos artigos 550 a 553. E que chamava no Código de Processo Civil anteriormente vigente, o Código de Processo Civil de 1973, ação de prestação de contas. Então, veja, a gente ainda encontra na doutrina, principalmente na doutrina lançada na vigência do Código anterior, a gente ainda encontra na jurisprudência, em emendas de julgados por aí, menção à tal ação de prestação de contas. Mas a denominação que o próprio Código de Processo Civil utiliza atualmente é a ação de exigir contas. E ela está regulada, como eu disse no começo, lá pelos artigos 550 a 553. De maneira que essa ação é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Como que o senhor pode falar isso assim, professor? É porque está na parte do Código que trata de procedimentos especiais, mais especificamente dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Beleza? Bom, e para quando que é que serve essa ação, professor? Bom, a ação de exigir contas, ela é uma ação para verificação de eventual saldo financeiro entre duas pessoas, entre as quais existe ou existiu uma relação de gestão de valores ou de patrimônio. Então, uma pessoa faz a gestão do patrimônio de titularidade de outra pessoa. E veja, a gente pode estar falando aqui de pessoas físicas ou jurídicas. Quem faz a gestão do patrimônio tem dever de prestar contas dessa gestão. E aí tem uma infinidade de situações aqui que você pode pensar de pessoas que fazem a gestão de patrimônio que não é exclusivamente delas ou que é exclusivamente de outras pessoas. Mas eu vou te dar aquilo que é mais simples. Você deposita dinheiro seu lá no banco. E aí o banco debita tarifas suas. E também paga rendimentos desses valores que você deixou pago lá. Então, você deixou um patrimônio, um valor seu lá. Dessa gestão que o banco faz, desses valores que são de sua titularidade, ele deve prestar contas. E em geral faz isso por meio de extratos e tudo mais. Acontece que quando a gente chega a esse ponto aqui, de uma ação de exigir contas, aí a gente está falando de contas que são prestadas em atenção aos princípios da contabilidade. Nem sempre vai ser necessário. Muitas vezes você olha lá e consegue entender. Vou te dar um outro exemplo aqui para a gente poder seguir adiante. Mas com esse do banco, eu acho que para você entender que há uma série de relações não necessariamente com instituições bancárias, mas com pessoas jurídicas e físicas em que alguém faz uma gestão do patrimônio de outra pessoa. E aí tem rendimentos desse patrimônio, tem despesas dessa gestão e tudo mais. E a ideia é que quem faz a gestão precisa prestar contas. Tá certo? De novo, para uma série de situações. Imagina alguém que está lá na direção de uma associação precisa prestar contas de sua gestão. Uma coisa mais corriqueira. Quem mora em condomínio ou tem um escritório, um condomínio, já viu isso. O síndico conclui a sua gestão, presta contas da sua administração. As contas são aprovadas ou não em assembleia. Se não presta contas, você tem aqui em tese uma possibilidade de um procedimento especial para exigir contas. E nós já vamos ver como que o procedimento funciona. Só tentando aqui ilustrar para você ver para que é que pode servir isso aqui. Porque me parece que a compreensão é mais fácil quando a gente enxerga dessa maneira. Um terceiro exemplo. Você tem lá processos de inventário. E aí você tem a figura do inventariante. O inventariante é quem faz a gestão do espólio. E aí, em princípio, tem dever de prestar contas dessa gestão também. E, havendo controvérsia, pelo que me parece, o Código de Processo Civil viabiliza que, se o juiz considerar oportuno, ele pode de ofício determinar que o inventariante preste contas de sua gestão. Mas, se o juiz não entende assim, alguém, um herdeiro, ou alguém que é credor, interessado, qualquer coisa assim, entende que o inventariante, em princípio, deva prestar contas, em tese você tem a possibilidade, de maneira autônoma, de propositura dessa ação de exigir contas regulada pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, tá bom? E aí a gente vai passar por aqui, por algumas questões procedimentais. Eu vou até te adiantar quais são os pontos que tem aqui na minha cola, para eu não esquecer. Nós vamos falar muito brevemente mesmo de competência das fases do procedimento, primeira e segunda fase do procedimento, possíveis atitudes do réu, a sistemática de prestação de contas e a questão da sucumbência. É por aqui que nós vamos passar, tá bom? Então, primeiro, a competência. De onde é a competência para a ação de exigir contas? É do local onde ocorreu a gestão. Tá certo? Se houver dúvida, for do domicílio do réu, pelo que me parece. Mas, em princípio, a primeira regra é o local onde ocorreu a gestão a respeito da qual você pretende exigir contas. Beleza? E aí, vou te dizer, nós estamos falando aqui de competência de local, parece-me que essa é uma competência relativa, né? Então, se a ação for proposta em outro local, vai precisar haver argüição disso como preliminar de contestação sob pena de prorrogação da competência. Pelo que me parece, pelo menos. E, se não houver vara mais especializada, a competência material é da vara cível. Tá certo? Bom, as fases. A gente tem duas fases desse procedimento aqui. Uma primeira fase, em que se julga se o réu tem ou não o dever de prestar as contas que são pretendidas pelo autor. E a segunda fase, que é uma fase de prestação e de julgamento dessas contas propriamente dita. Tá certo? Então, veja, na primeira fase, o juiz vai julgar se o réu tem ou não o dever de prestar as contas. E, veja, pode ser necessário instrução nessa primeira fase e tudo mais. Por conta do quê? Nós já vamos falar aqui de atitudes do réu. Mas, veja que pode ser que o réu não tenha o dever de prestar contas. Pode ser que nem tenha havido uma relação de gestão. Pode ser que o autor não seja legítimo, não seja interessado a uma infinidade de coisas que podem acontecer. Qual que é a natureza jurídica da deliberação jurisdicional a respeito da existência ou não do dever de prestar contas por parte do réu? Depende do que o juiz decide. Se o juiz decide que o réu não tenha o dever de prestar contas, essa deliberação tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao procedimento. Se não houver recurso, vai terminar ali. Bom, qual que é o recurso que cabe contra essa decisão do não tem dever de prestar contas? É o recurso de apelação. Tem natureza de sentença, recurso de apelação. Tá certo? Agora, se na primeira fase o juiz decide que o réu tem o dever de prestar contas, o entendimento é de que essa deliberação do juiz tem natureza de decisão interlocutória e não de sentença. Professor, por que decisão interlocutória? Porque a gente vai prosseguir para uma segunda fase do procedimento que ainda tem natureza de conhecimento no primeiro grau de jurisdição. de maneira que, se o juiz decide que o réu tem o dever de prestar contas, o recurso que cabe contra essa decisão é de agravo de instrumento e não de apelação. Beleza? Então, nessa primeira fase, se o juiz decide que o réu não tem o dever de prestar contas, natureza jurídica, sentença, recurso, apelação. Se o juiz decide que tem o dever de prestar contas, natureza jurídica, decisão interlocutória, recurso, agravo de instrumento. Tá certo? Se houver condenação a prestar contas, esse dever de apresentar as contas deve ser cumprido no prazo de 15 dias. São 15 dias úteis. Nós já vamos falar um pouco sobre essa sistemática da prestação de contas. Espera lá, tá? A segunda fase, como eu disse para você, é essa fase de apresentação das contas e de julgamento se as contas são boas ou não sobre o que é que vai prevalecer. Porque, de novo, lembra, lá do começo, o objetivo aqui é a liquidação, é a apuração de valores entre as partes. Então, nessa segunda fase, é uma segunda fase de apresentação e de julgamento das contas. O início dessa segunda fase é apenas uma nova fase da mesma relação jurídica processual. não precisa citar de novo o réu se a decisão for positiva no sentido de que ele deve apresentar as contas. E ele não precisa sequer ser intimado pessoalmente. Basta a intimação na pessoa de seu advogado. Tranquilo? Bom, possíveis atitudes do réu. O réu pode comparecer, apresentar as contas e não contestar. Professor, e por que é importante a gente pensar nessas atitudes do réu aqui? Por conta da sucumbência. A gente vai pensar em princípio da causalidade. Tá certo? E lembrando aqui o seguinte, o momento da fixação da sucumbência vai depender também de quando houver sentença. Apesar de haver alguma controvérsia sobre isso, porque os advogados, e eu sou advogado também, é importante que você saiba disso, mas o advogado pretende que em cada fase que teve procedimento tenha fixação de honorários. Mas o que o código fala é que a sentença condenará o vencido a pagar as verbas sucumbenciais honorários, inclusive. Então, pelo que parece, o que decorreria da lei aqui é que, no momento em que houver sentença, haverá arbitramento de honorários. Pode ser no final da primeira fase, se o juiz disser que não tem o dever de prestar contas, como pode ser lá no final da segunda fase, quando, nesse primeiro momento, o juiz está só decidindo tem o dever de prestar contas e nós vamos seguir para uma nova fase procedimental. Porque, de novo, é nova fase, não novo processo. Tá? De novo, há alguma controvérsia sobre isso. Só a gente muito boa dizendo, não, tem que ter honorários de primeira fase, tem que ter honorários de segunda fase também. De toda maneira. A ideia é que se aplique o princípio da causalidade. E aí, quais são possíveis atitudes do réu? A primeira, ele comparece, já na primeira fase, apresenta contas e sequer contesta o seu dever de prestar contas. Né? A segunda, ele apresenta as contas e contesta a ação. Né? A terceira, ele contesta a própria obrigação de prestar contas. Ele não apresenta contas. E ele contesta a própria obrigação de prestar contas. Né? E veja. Ah, como assim contesta a obrigação? Fala que ele já apresentou, por exemplo. Né? Né? O que por qualquer motivo legal e tudo mais, ele não existe o dever, esse tipo de coisa. Uma terceira, ele contesta... Perdão, nós estamos já numa quarta aqui. Ele contesta a ação sem negar a obrigação de prestar contas. Ou seja, é uma contestação que se limita à matéria procedimental. Aquelas questões do artigo 337. E aquilo que eu vejo de arranjo procedimental específico aqui nos artigos 550 a 553. questões de autorização, de legitimidade, eventualmente de coisa julgada, de interesse processual. Né? Aquela matéria toda do artigo 337. E uma última possibilidade dele aqui é ele manter-se inerte. Né? E aí, dependendo de qual é a conduta do réu, o juiz vai julgar se há ou não o dever de prestar contas. E, veja, se ele comparece e já presta as contas, aí o que a gente tem é a inauguração de uma possibilidade de discussão sobre se o que ele apresentou como contas configura exatamente prestação de contas ou não. Porque, às vezes, ele vem e apresenta um monte de papelado que não é absolutamente uma prestação de contas no sentido contábil da coisa. E se as contas dele são boas ou não. Porque ele pode apresentar de maneira contábil, mas pode não corresponder à realidade. Pode ter prática de atos sem autorização legal ou contratual. Pode ter um universo de coisas aqui, né? Eu vou até te dizer que, na maior parte das vezes aqui, esse é um procedimento no qual é muito bom você ter a assessoria de um perito contábil que possa te ajudar a entender tudo, inclusive procedimentalmente, se virar bem aí nesse procedimento. Tá certo? Bom, sobre a prestação de contas, propriamente dita. Se o réu apresenta as contas, então, lembra, ele tinha, caso haja condenação, ele não tinha apresentado ainda. Então, caso haja condenação, tem 15 dias para apresentar. O autor tem o prazo de 15 dias também para impugnar essas contas. E, de novo, como que vai impugnar? Em geral, você vai impugnar com base em laudos contábeis. Tá certo? Se... E aqui, só voltando um pouquinho. Ah, o réu veio e, no prazo para a contestação da primeira fase lá, ele já apresentou contas. O autor vai ter prazo para impugnar a contestação e para poder impugnar as contas também, inclusive. Tá certo? Bom, se o réu não apresenta... Então, cenário. O réu foi condenado a prestar contas, não apresentou tempestivamente as contas. Se o réu não apresenta tempestivamente as contas, dá-se ao autor a possibilidade de prestar contas. E aí, o Código de Processo Civil prevê que o réu não tenha a possibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor. Ele perde a oportunidade. Isso quer dizer que o juiz tem que homologar as contas que forem apresentadas pelo autor? O Código prevê que não exatamente. Porque o Código prevê que, havendo prestação de contas só por um, ou havendo prestação de contas por um e impugnação pelo outro, ou não apresentando as contas só o outro apresentando, o juiz pode submeter essas contas a uma prova pericial, que, em geral, vai ser uma perícia contábil. Então, havendo dúvida, o juiz pode submeter as contas à prova pericial e o entendimento aqui, majoritário, é no sentido de que ele pode fazer isso, inclusive de ofício, independentemente de provocação das partes. Por mais que haja crítica de uma parte da doutrina, e eu mesmo vou te falar que vejo com uma certa preocupação, porque, para mim, parece que se a gente está falando de direitos disponíveis e a própria parte não faz o que é próprio dela, de prestar, de impugnar tempestivamente e tudo mais, é muito difícil o juiz fazer aquilo que é próprio da parte sem perder a imparcialidade. Aquilo sobre o que nós já conversamos aqui algumas vezes, se você é habituado aqui do canal, é difícil ter imparcialidade sem ter impartialidade. Por mais que esteja bem intencionado o juiz, é difícil o juiz conseguir ser imparcial se ele começa a se comportar como se parte fosse. Mas aqui está algo que o próprio código prevê, o juiz pode submeter à prova pericial. Beleza? E também vale aqui lembrar para não falar, nossa, eu fui lá e... Vamos ver no canal do cara e o cara estava muito louco, porque estava falando de coisa sem fazer ressalva aqui. Veja lá, o artigo 370 fala, da possibilidade do juiz determinar a produção de prova de ofício. É que, repito, uma parte da doutrina tem séria preocupação, porque quando o juiz começa a agir como se parte fosse, ele perde a possibilidade de imparcialidade. Está certo? E por fim, de novo, a sucumbência, a gente vai ter a ideia de aplicação do princípio da causalidade, tanto na primeira quanto na segunda fase. A ideia é do quem, afinal, deu causa à necessidade de existência dessa demanda ou dessa fase procedimental. Beleza? Do que tem de principal sobre a ação de exigir contas, que no código anterior ganhava o nome de ação de prestação de contas, por exemplo, é isso. Eu vou te dizer que lá muito atrás, quando eu estava na faculdade de Direito, era um mecanismo procedimental encaixado aqui, que era interessante para se ganhar dinheiro e que depois a coisa foi mudando um pouco. Vou até te contar por que nesse finalzinho aqui que era. Em relações bancárias mesmo. Porque os bancos debitavam uma série de tarifas sem previsão legislativa. Por exemplo, juros compostos. Não podia na época. Depois houve medida provisória e tal. E o que o legislativo não acertou, muita coisa o judiciário aceitou, acertou e passou a entender que os bancos podiam fazer de qualquer jeito. Mas na época, a pessoa ia lá e pedia extratos para o banco, para poder fazer análise de tudo aquilo lá. E o banco muitas vezes não apresentava os extratos. E aí então você tinha uma medida cautelar preparatória de exibição de documentos. Que hoje, para falar bem a verdade, em que pese o STJ de vez em quando decidir de maneira diferente, não existe mais o que o Código prevê. É a produção antecipada da prova, inclusive para a finalidade de acesso à documentação, se é que eu não estou muito enganado, pelo menos. Procedimento regulado pelos artigos 381 a 383. Mas você tinha lá na época, só para entender como que as pessoas ganhavam dinheiro com isso aqui. Primeiro uma medida cautelar. Tinha honorário. Contra o banco. Não. Porque pedindo o âmbito administrativo, o banco não entregou. E aí, mandou agora, só depois que tem a ação judicial, você deu causa à necessidade de existência dessa ação. Depois, uma ação de prestação de contas. Perdão. Ação de prestação de contas. E na época, se considerava que o que resolvia a primeira fase dessa ação de prestação de contas, era uma sentença também. Então, você tinha honorários em sentença na primeira fase e na segunda fase também. E, e na segunda fase, tinha isso tudo de apurar aí os haveres e dos bancos cobrarem um monte de coisa sem previsão em contrato, sem autorização legal, sem nada disso. E aí, então, honorários que podiam ser bastante interessantes. Como eu disse, se a coisa foi mudando bastante porque o Legislativo acertou umas coisas para os bancos, o Judiciário foi acertando outras e tal. atualmente, a advocacia contra banco é um negócio um tanto quanto diferente. Atenção. Professor, chegou lá ao final a prestação de contas. Falou que tem um valor qualquer lá. isso é título executivo. Então, veja, uma última cereja aqui. Pode ser que o resultado da ação de exigir contas seja um título executivo que diz que o autor tem valores a pagar para o réu ainda. E isso pode ser objeto de cumprimento de sentença. Como pode também se dizer que é o réu que tem que pagar alguma coisa para o autor. está certo? De maneira bastante resumida, do que tem de principal, é isso aqui que a gente tinha para falar sobre a ação de exigir contas. A garganta hoje está um pouco difícil, mas a gente segue trabalhando. Eu queria te pedir para contar para mim aqui nos comentários de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando, quem que está assistindo. e na medida do possível gosto bastante de interagir com o pessoal por meio dos comentários aqui embaixo apesar de toda correria. Tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo da ação de consignação e pagamento. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.